O que é essa? Nós estamos aqui no Shopping Central Norte, nesse evento muito legal que está todo esse tipo de pédio. E eu estou com uma convidada aqui. Gente, eu estou amando. Esse estende é o Dog Beer. E vocês vendem cerveja e vinho também com a cachorra. Exatamente. Então, tem sabor, não é? Não vai pensando o pessoal lá de casa que é de uva. Não. Tem sabor de carne e frango, é isso? O vinho nós temos um sabor de carne. Porém, ele tem uma base de água com um porão de temperado. Para deixar vermelhinho. Para deixar vermelhinho, porque ele tem uma aluninha de rinho realmente. Legal. E essa cerveja? A cerveja sim, nós temos ela também. Ela é a base de água. Ela não tem porão. São nem conservantes, nem alfa e nem gás. Legal. E ela tem molde de carne e molde. E eu tenho sabor carne, como eu também tenho sabor frango. Aí você tem dois sabores, o carne e o frango. Exatamente. Muito legal. Quanto é que está saindo em média a cerveja? A cerveja é R$9,99. R$9,99. E o vinho? O vinho é R$14,99. R$14,99. Como eu também tenho o nosso vinho também, muito verde. Tem carne que é chique. Para presente também, eu posso dizer que você pode me presentear. Legal, legal. O amigo, né? O pão do seu amigo. Com uma embalagem já. Muito bonita. E você pode ver que ela tem, ó. Ah, que lindo. Uma embalagem verdade presente mesmo. Uma embalagem verdade presente. Olha que chique, gente. Muito legal. Muito legal. Nós temos os nossos metistos sólidos. Nós temos o metistos líquido também. Também? Sim. Nós temos o sólido e o líquido. Ou seja, é um atrativo para o nosso pão. Com certeza. Eu acho muito legal que você estava me explicando que os pétipos são de carne macia, ou de carne com carne. Isso, ok? Como assim? Você está levando o nosso aliquinho ao churrasco. Nós não vamos dando um pedaço de carne. De carne. Você sabe que não vai ser bom para a saúde dele. Verdade. Sim. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar e vamos usar o quê? Vamos levar na nossa embalagem aqui. Nós vamos levar na cervejinha dele. E um snack. Um snack de limpeça. Que legal. Você está em uma festinha. Então, o que você vai fazer? Você vai dar um bolinho de carne. Ou você vai dar uma coxinha para ele. Muito legal. Muito legal. E pessoal, abril, se o cachorro não conseguir beber tudo, pode cozinhar até em 24 horas. Não é isso? Exatamente. Ele disse que ele não tomou toda a cerveja no ar. 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 Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Vou deixar aqui em cima, no vídeo, o link da loja para vocês conferirem. Tá bom? Dá uma passadinha aqui no Centenote. Com certeza. Tchau. Tchau.